Oi pessoal, eu sou a Iksandina, eu sou com mais um vídeo e dessa vez eu estou trazendo o desafio dos gêmeos E a gente é gêmeo de verdade, pra quem não sabe, isso, eu sou mais velho Pra quem não sabe de nome, deixa eu ir daqui, beleza Então, como que funciona? A gente vai ter que vestir essa roupa aqui que a gente já rasgou um pouquinho aqui atrás Senão a gente ia morrer sufocado, aqui a gente já cortou É bem antiga essa blusa, a gente cortou aqui atrás Era do meu pai, ainda é do meu pai Mas a gente esticou bastante, porque o meu pai não é tão gordo E a calça a gente também já testou e a gente esticou bastante E a delástica Vamos pôr Vamos vestir? Vamos A gente tem que fazer os desafios com essa roupa aqui, como se a gente tivesse crudado Uma no outro E um, você vai E aí a gente vai usar os braços, assim, eu vou usar a minha perna, vai estar junto, aí carol a dela E a gente vai usar um braço de cada pra fazer os desafios Então vamos lá, vamos Então esse é o nosso look do desafio Vamos rodar aqui Calça big, gigante E vamos rodar, vai Agora pro outro lado pra ficar mais de estilo Tadá Pera aqui E agora a nossa blusa fashion vermelha Então vamos lá, bate aí Vamos pro desafio Yeah Vamos cobrir aquela amarela Vai Eu passoadium O meu desafio é entregar a mora pra família Onde é a mora? Aí Outro tem que escolher a roca, assim Ela vai caí Vamos lá né? Eu vou derrubar! A casa não tem, a mãe não tem, ela não tem. A mãe não tem, ela não tem. Fui devagar, eu já estou cansado. Fique cansado. Faviii! Ajuda-nos! E ajuda! Porque tu voce vai! Aêê! Sim! Temos a mão. Temos a escada. Não, escada, não! Não, não, não! Vamos até o primeiro goleiro! Escada! 2, 3, 1, 2, 3, aí 2, 3, aí é assim, é assim não, 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 não com licença eu falei muito com vocês 1, 2, 3, aí 1, 2, 3, aí 1, 2, 3, aí 1, 2, 3, e 1, 2, 3, aí 1, 2, 3, aí O primeiro e o segundo desafios concluídos, o primeiro foi o da Amora e o segundo foi o Cibeta, o primeiro andar de escada. Agora o terceiro desafio que é fazer polichinelo. Então vai. Dez polichinelos. Beleza. Ai, minha calça caiu. Vai, rola. Dois, três e... Ferra. Dois, três e... Segunda vez, vai. Segunda vez, vai. Dois, três e... Dois, três e... Dois, três e... Direto, vai, direto. Dois, três e... Dois, três e... As com a mão. Foram quantos? Ai, ai, foram sete, foram sete. Estão vendo ali o placar da produção. Um, dois, três e... Dois, três e... Dois, três e... Aê! Terceiro desafio concluído, agora a gente vai fazer o quarto que é a flexão. Minha blusa de baixo tá aparecendo. Dança. Vai. Eu nunca consegui fazer flexão. Ai, imagina a gente junto. Ai, calando os meios. Ai, vai ir. Vamos passar o longamento. Um, dois, três... Um... Ai, não dá. Vai, vamos ver. Vai. Seja o longamento. Uuuuuh! Agacha. Ai. Vai, levanta. Levanta. Se você ficar rindo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que rolar com a pontinha do pé. Ai, não. Não dá, não dá. A luz dá. Vamos levantar. Vamos levantar, meu irmão. Você vai estar em cima de mim. Vamos levantar, meu irmão. Você está em cima de mim? Você quer que eu levo uma de pão? Vai, vai, levanta. Eu não levanto. Vai, vai, vira. Vira. Olha ali. Aí, boa, boa, boa. Agora, agora... Vai com o olho que é melhor. Não, você ficou a perna. Vamos para trás. Vamos para trás aqui, lá. Vamos achar uma mensagem. Beleza? A flexão não deu por causa dela. E do tapete. Eu não sei, eu não consigo fazer. Eu já consegui alguma vez. Pera aí. Vai mais lado. Isso vai dar. Agora é o quê? Ah, eu lembrei. É... Mas vocês são os monstres. Agora é o que não vai dar. Tá, eu vou dar o meu impulso com os três. Três e... Bota a cabeça no chão, dois três. É, não deu certo. Vai ter que sentar, hein? Vamos tentar vários. Isso tem que conseguir, né? Agacha. Agacha o de joelho. Coloca assim. Três, dois, um e... Pera aí que eu comecei a machucar. Eu também, agora eu peço a cabeça. Três, dois, um e... Eu consegui. Ai, Deus. Ele vai puxar do seu lado. Essa coisa é importante. Mas tudo bem, mas conseguimos. Então, a gente tá no sexto desafio. Sexto não sei o quê. E a gente já tem que escovar o dente. É, sexto desafio. E agora o desafio é escovar o dente. Você pega a minha, eu pego o suco. Tá muito longe. Olha, é novo. Que lindo. Tá, pera. Não. Deixa eu escovar a primeira... Já sei, segura as duas, segura as duas. Segura as duas. Vai, vai. Mas não vai ser ao mesmo tempo, vai. Não, vai ser ao mesmo tempo. Ih, que eu. Beleza. A minha eu tô com mais pasta, né? Ai, não, vai ser. Três, três, três. Não, é um de cada vez. É um todo mundo junto. Dá uma brida aqui só pra... Abrida? É, uma berna. É, uma brida. Vai. Agora fecha. Molece bem, né? Tá bom, vai. A pressão vai ser tanto. Vai, um, dois, três, e... Coloca a minha boca. Calma, olha lá. Olha a minha perna. Assim, assim, assim. É isso. Araca. Araca. Não tô ouvindo. Agora a língua. Acha a língua. Tá bom, deixa eu ver aqui. Carquinha na boca. Tá bom, bora. Tá bom. Ai, a água. Não, eu vou ver aqui. Araca. Carquinha na água. Beleza. Tô de boa. Alguém tem uma toalha? Que nojo. Você não fez espuma? Ah, tá dando meu adentro. Você machucou minha boca, hein? Ah, desculpa. Ah, tá sujo aqui. Mas tá sem toalha. Ah, tá pra parte... Vamos lá, outra. Pera, ele tá cheio de isso, né? Tem a praia de meus dentes. Beleza, vai. Fecha, fecha, fecha. Calma, fecha. Beleza, agora que eu me disse. Pegando a toalha, ele extrai. Pega. Outro lado é seu, tomei. Pronto, vai. Se eu acerto, eu deixo a boca, não vai ser. Tá bom, vai, 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 mentira, vou fazer isso, não. Aí, beleza, vai. Deixa eu arrumar. Então a gente conseguiu concluir o desafio da... Descovando o dente, agora... Descovando o dente. E agora a gente tem que carregar essa arma aqui que tá sem tiro. E vai ter que atirar três vezes. Isso vai ser um produto. Não parece isso, Chico. Eu deixo pôr no bolso, aí a gente abre um aqui. Aí você abre. Segura. Consegue segurar? Vai. Puxa. É, beleza. Vai, vai. Isso, boa, boa, boa. Segura aí, vai. Vamos carregar. Aqui. Beleza. Mais um. Lembrando que o máximo de tiros são três. Desse daqui. Da Nerf. Da minha Nerf, né? Daí. A gente vai carregar a sua também, não. Ah, tá. Senão, vai ter muito tempo. É porque é mesmo isso. Beleza? Pronto. Vai. Agora atirar. Deixa eu atirar pra direita. Eu atiro um, você atira outro, tá? Vou atirar ele na produção. Mentira, vamos não. Tá bom, vamos pra lá. Você vê, tá lá. Agora carrega, carrega, puxa, puxa. Ah! Boa. É. Agora atirar. Ah! Tira da Sofia, aí! Agora atirar. Não tem mais nem aqui. Calma aí, calma aí. Volta. Então, é o último. Calma, calma. Calma que eu venho. É assim mesmo. Isso foi. Não sabia. Agora tem que dar mais um tiro. Caraca, foi raspando assim na produção. No tripé também. Então eu consegui. Agora tem mais um desafio. Então eu já fiz o desafio. Qual foi o outro? Ah, o da Nerf deu certo. Agora a gente vai fazer o desafio do jogando no iPad. Vamos escolher um jogo. Vamos jogar esse aqui que é legal. Pode ser esse? Depois a gente joga a geometria, vai. Geometria Dash, é isso? Geometria Dash. Tá lançando muito. Vai, pode ser. Não pode apertar o botão vermelho. É, salva o mundo. Junta. Junta. Vai, juntou. Aê, beleza. Tá me louco muito. É um feijão gigante. Legal, é assim possível. Ah, isso tem que fazer só com uma mão, só. Eu nunca consegui fazer isso. Eu já consegui uma vez só. Rápido. Muito difícil. Beleza. Beleza, conseguiu. Essa foi fácil. Podia ser todos esses. É igual esse, né? É. Esse é o desigualdíssimo. Fácil. Ah, não. Eu nunca tinha conseguido isso sozinho. Junta. Assim. Por baixo. Por baixo. Assim. Isso. Boa, boa, boa. Tá, isso é fácil. Gira. Não. Ô, tu não tá já apertando esse botão, hein? Caraca. Pixe. Vai, vai. Conecta tudo. Vai, vai, vai. Beleza. Conseguimos. Você vai fazer assim? Ah, não. Esse não dá. Esse vai perder de novo nesse. Esse vai perder de novo. Não dá. Ah, sim. Esse é muito triste. Boa. Ai, meu Deus. Boa. A minha peça tá caindo. Ai, meu Deus. Aê. Eu nunca consegui isso sozinho na boa. Aê. Beleza, conseguimos. Ai, que vontade. Não. Tudo bem. Deu vontade. Acabou. Agora a gente vai jogar... Micro Barrels. Micro Barrels. Sei lá. Não sei falar. São mini batalhas. Aqui, ó. Tem escrito. Vamos lá. Ai, meu Deus. Já saiu. Eu sou do time azul. Chuta. Não. Não. Não, 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 não. Ai, gol. Acredito. Gol. Nossa, veio com o primeiro chute. Você viu? Acaba assim quando ela acaba? Acho que sim. Ou três, não sei. É o maior difícil. Tô com a esquerda. Tô com a esquerda. Tô com a esquerda. Vai. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tira, 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 tira. Não. Gol. Que golaço. Acredito. Você tá com a mão... Ai, querendo. A sua melhor mão. Você é cãe destra. Isso aí, eu cãe destra. Ah, não acredito. Você tirou. Eu não tirei, não. A bola passou por cima de mim. Agora. Não. Não. Gira, gira. Beleza. Vai agora. Chora que a bola não pode chegar em mim. O meu gol, na verdade, não é isso. Se gostaram, cliquem no gostei. Favoritem esse vídeo. Se inscrevam nos nossos canais. O meu Henrique Sentino, o da Carol e o canal Sentina. Ajude o meu canal e o da Carol também, por favor. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vai, vamos fechar os nãos deles. Não, fecha. Bate assim. E agora fecha assim. Agora fecha na câmera assim, ó. Olha, acabou a a câmera. Ah, uma câmera. Uh. E aí